A sensação do Dom Pareta Vai rebolando gostosinho pra mim Eu tô chapado, já golei o fininho No espelhado você tá gostosinho Você tá com força numa city Sensação lançar pra ela é só eu fazer assim Parecia tempestade tanto raio que brotou Soca cocaína, soca com amor, soca cocaína Soca cocaína, soca cocaína, soca cocaína Soca, soca cocaína, soca cocaína, soca cocaína Ela fez bronze de fitinha, olha que bichinha safada Ela fez bronze de fitinha, olha que bichinha safada Vai tá na vara, vai quicar na vara Vai sentar na barba, bota a suí Vai cada 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 cado a burro Intensão e faro game 4 pegada Cada 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 cado a burro Soca cocaína, soca cocaína, soca cocaína Vai rebolando um gostezinho pra mim Eu tô chapado, já dolei o filme Tô espelhado, mas já tá gostoso Cê tá com força, cê tá numa city Sensação lançar pra ela é só eu fazer assim Parecia tempestade, tanto raio que brotou Soca cocaína, soca co amor Soca cocaína, soca cocaína Soca cocaína, soca cocaína, soca cocaína Vai tá na vara, vai quicar na vara Vai sentar na barba, brrrr Daca 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 cado a burro Intensão e faro game 4 pegada Daca 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 cado a burro Soca cocaína, soca cocaína, soca cado a burro Vai! Pagapizem Bota suíde e jama jama na pressão do calendão Cê amazém papai, cê amazém papai Sucesso nosso, bebê, vai Ô meu amigo, eu vou te contar Ontem ela botou pra gerar Mas a galvinha me pegou Ela me deu um show de amor A do negro me zoou no carro Chegando em casa, ela me arranjou no par Respeita a pressão Na galvinha tu lascou meu coração Quero de novo, mozão Ela só tem carinha de bebê Carinha de bebê Pós e quatro paredes, ela bota pra tremer Ela só tem carinha de bebê Carinha de bebê Pós e quatro paredes, ela bota pra tremer Bota pizem, bota suíde e vai O som que balançar, que balançar O paredes, ela bota pra gerar O meu amigo, eu vou te contar Ontem, bota e ela botou pra gerar Mas a galvinha me pegou Mas a galvinha me pegou Ela me deu um show de amor A do negro me zoou no carro Chegando em casa, ela arranjou no par Bota respeita a pressão Bota respeita a pressão E ela bota pra tremer Bota suíde e bebê Carinha de 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 bebê O meu amigo eu vou te contar Ontem ela botou pra gerar Mas a galvinha me pegou Ela me deu um show de amor A do neco me zoou no carro Chegando em casa ela me arrachou no parque Respeita a pressão Na vinha tu lascou meu coração Quero de novo mozão Ela só tem carinha de bebê Carinha de bebê Passe quatro paredes ela volta pra tremer Ela só tem carinha de bebê Carinha de bebê Passe quatro paredes ela volta pra tremer Bota brise, bota swing e vai O som que vai lançar, que vai lançar O pare dá O meu amigo eu vou te contar Ontem ela botou pra gerar Mas a galvinha me pegou Ela me deu um show de amor A do neco me zoou no carro Pegando em casa ela me pegou no carro A do neco me zoou 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 no carro É mais um movimento que as meninas vão dançar Porque quando elas começam não conseguem mais parar Fazer beira-bunda na frente do paredão Vou te convidar pra praticar Sobe e desce na alvinha Subidinha, sobe, sobe, sobe Desse dia, desce, desce Subidinha, sobe, sobe, sobe Desse dia, desce, desce, desce Venha, venha, venha Vem com a sensação praticar Sobe e desce na frente do paredão Sobe, sobe, sobe Desse dia, desce, desce, desce Subidinha, sobe, sobe, sobe Desse dia, desce Suiga, bebê É mais um movimento que as meninas vão dançar Porque quando elas começam não conseguem mais parar Fazer beira-bunda mexendo pra lá e pra cá Dança a noite toda sem ter hora pra parar Vou te convidar pra praticar Sobe e desce Pra praticar, pra praticar Vai Vai, vai, vai Subidinha, sobe, sobe, sobe Desse dia, desce, desce Subidinha, sobe, sobe, sobe Português me dizindo, fiquei de boca abindo Subidinha, sobe, sobe, sobe Desse dia, desce, 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 desce Subidinha, sobe, sobe, sobe Desse dia, desce Eita, bebê Baixo vai Vem com a sensação praticar Sobe e desce Vou mandar de novo, viu Na frente do paredão Na frente do paredão Prepara pra descer Prepara pra descer Desce, delícia Sobe, sobe Ai Desse dia, desce, desce, desce Subidinha Ai Bota a patoca Desse dia, sobe Sobe, sobe, sobe Desse dia, desce, desce Eita, bebê Bota a leva da poeira Tem com a sensação pra ficar o sobe e desce novinha Pra que tu faz de mim, pra que tu tenta esquecer Se vai ser sempre assim, bebi das baladas e eu sofri no rolê Tu brota aqui toda saga e toda fogosa a gente vai Te dou um love que tu é fã, é no chãozinho, safadinho, a gente vai até de manhã Tu pedindo, bota e eu botando, vai O love, no chãozinho, safadinho, a gente vai até de manhã Tu pedindo, bota e eu botando, vai até de manhã Tu vai, mas sempre volta, meu quarto é o fim da rota Chega jogando o sutiã, tira a calcinha gostosinha, a gente vai até de manhã Que tu faz de mim, pra que tu tenta esquecer Se vai ser sempre assim, bebi das baladas e eu sofri no rolê Tu brota aqui toda saga e toda gostosa a gente vai E dou um love que tu é fã, é no chãozinho, safadinho, a gente vai até de manhã Tu pedindo, bota e eu botando, papai O love, no chãozinho, safadinho, a gente vai até de manhã O love, no chãozinho, safadinho, a gente vai até de manhã O love, no chãozinho, safadinho, oi Tu vai, mas sempre volta, meu quarto é o fim da rota Chega jogando o sutiã, tira a calcinha gostosinha, a gente vai até de manhã Até de manhã O som do paletão Até de manhã Pronto, pega! Em Miss Mari, a prova da ousadia A sensação do paletão, bebê, aumenta o som Era eu entrando em casa, ela gritando Safado, onde é que tu tava originário Eu te liguei, só deu o culpado Puta que pariu, eu tô ferrado Vai, calma amor, fica tranquilinha Tava com a galera só tomando a geladinha Calma amor, relaxa o coração Só tinha macho, deixado em confusão Vai, a cachorro, o safado, vai, vai Vagabundo, só vivi no meio do mundo Só vivi no meio do mundo Vacila comigo que tu vai tomar Bota a piseira Bota a piseira Olha a cachorro, o safado Vagabundo, só vivi no meio do mundo Só vivi no meio do mundo Vacila comigo que tu vai tomar Já disse Respeita Bota a piseira Bota a piseira Sensação do parê Sucesso nosso A sensação E safadão MC Maré pra tocar no parê Era eu entrando em casa, ela gritando Safado, onde é que tu tava ordinário Eu te liguei, só deu o culpado Puta que pariu, eu tô ferrado Calma amor, fica tranquilinha Tava com a galera só tomando a geladinha Calma amor, relaxa o coração Sabia macho, deixa de confusão Vagabundo, só vivi no meio do mundo Só vivi no meio do mundo Vacila comigo que tu vai tomar Bota a piseira Bota a piseira Olha a cachorro, o safado Vagabundo, só vivi no meio do mundo Só vivi no meio do mundo Vacila comigo que tu vai tomar Bota a piseira Bota a piseira Aumenta o som Aumenta o som do paredão Bota a sensação Patoral grave Regação, médio Iniciar o sapatão Que machia a sensação É pra tocar no paredão Bota pra tocar no paredão É som de verão e a novinha vai no chão Som de verão e a novinha vai no chão A sensação lança pra tocar no paredão Aumenta o som e botar no piseira É som de verão e a novinha vai no chão Som de verão e a novinha vai no chão É assim que lança nova pra tocar no paredão Faz uma dança nova pra bater no paredão Atenção mulheres Se vocês quiserem deixar no chão Aproveita agora que a hora é essa A cortagem regressiva você vai descer no chão Um, dois, três, no quarto você senta Ela senta, senta Ela senta, senta Ela senta, senta Se de bola e concentra Ela senta, senta Ela senta, senta Bota pra tocar no paredão Vai, vai Senta, 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 senta Vai Senta, 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 senta No colo do pai Senta, 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 senta Vai Bota sol e bota pisei É pra tocar no paredão Barreira pra do sul É som de verão e a novinha vai no chão É som de verão e a novinha vai no chão Pra seguir nessa nova, pra tocar no paredão Rico da devia É som de verão e a novinha vai no chão É som de verão e a novinha vai no chão Pra seguir nessa nova, pra tocar no paredão Mais uma dança nova pra bater no paredão Vou mandar as mulheres descer até o chão, viu? Prepara aí, bebê, preparo na frente do paredão E vai descendo na contagem regressiva Vou mandar assim, vai, vai Um, dois, três, no quatro você senta Ela senta, senta, ela senta, senta Ela senta, senta, se rebola e concentra Ela senta, senta, ela senta, senta Sasga meu filho bota sua fuzila e senta 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 se reba lá e concentra Senta 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 A sensação do pai levando Ela senta, senta aí Hoje você na minha cama a conversa é outra Vou deixar a bola tirar sua roupa Tu me pede com força daquele jeitinho E hoje no escurinho vai ser labezinho Tu me pede com paz Eu peço na minha porta Gosto de letra e moça Toda vontade de após Eu faço o que eu digo Com a noitainho Os dois no escurinho Se eu não vou soar que você fosse mais Machuca, 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 vai Quando eu te encontrar sequência de love Se eu for soar que você fosse mais de mim Quando eu te encontrar sequência de love Bota no swing do papai Tu me pede com força daquele jeitinho Tu me pede com força daquele jeitinho Tu me pede com força daquele jeitinho Então chega na pressão no paleta Tu me pede com força Eu peço na minha porta Gosto de letra e moça Toda vontade de após Eu faço o que eu digo Com a noitainho Os dois no escurinho Se eu for soar que você fosse mais de mim Ai, Delícia! Quando eu te encontrar sequência de love Se eu for soar que você fosse mais de mim Quando eu te encontrar sequência de love Bota na peixão! É pra tocar Vai! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.